O Diretor Nacional da Saúde que fez o ponto de situação e acompanhamento do coronavírus avançou que os dados disponíveis indicam que a sua taxa de letalidade é menor do que as outras epidemias como o caso da síndrome respiratória aguda grave e da gripe aviária e assuntos de repercussão internacional que tem a China como berço. Cabo Verde, conforme admitiu Arthur Coreia, não tem capacidade para fazer o diagnóstico do coronavírus mas adiantou que neste momento o país encontra-se minimamente preparado para combater a propagação e que caso houver suspeitas, as amostras serão enviadas para o Instituto Pastor de Dakar e o Instituto Ricardo Jorge em Portugal para confirmação. Até o momento não temos nenhum caso suspeito. Já criamos as condições para que as amostras retiradas serem encaminhadas para uma instituição com idoneidade e de referência da Organização Mundial da Saúde, via Dakar e via Portugal. Com relação à quarentena, voltou a frisar que a Constituição impede o fazer, mas que Cabo Verde está a seguir todas as recomendações da OMS, inclusive que foi criada já uma unidade de isolamento no Hospital Agostinho Neto e nas demais estruturas sanitárias para receber os casos que, de acordo com os critérios clínicos e epidemiológicos, foram considerados suspeitos. Uma entrada separada da entrada das outras pessoas normais, que acedem às urgências, e todo um cuidado de isolamento inerente àquela situação. Portanto, estamos neste momento, todas as estruturas do país já têm essa unidade de isolamento para, portanto, estarmos preparados. Arturo Correia, que reforçou as medidas de segurança e vigilância em curso, disse que estão em sintonia com a Embaixada de Cabo Verde, naquele país asiático, que tem a informar antecipadamente o número das pessoas que vão regressar. Não chega a 30, 20, 28. Desses 28, já regressaram ao país cerca de 20. Também estão para regressar mais 4, mas são, portanto, estudantes que estão de férias nos países vizinhos da China. Acionamos e já está em funcionamento uma linha telefónica, que é o 811-12, que é uma linha telefónica para apoiar, nesta primeira fase, a todos os regressados da China. O Gabinete dos Assuntos Farmacêuticos, segundo o mesmo, iniciou o processo de dotar toda a rede pública do país com materiais, equipamentos e consumíveis necessários para os próximos seis meses. Há duas semanas que Cabo Verde está também em modo emergencial, com o surto do coronavírus registrado desde finais do ano passado na China e que propagou já para mais de duas dezenas de países. E o que acontece? O que é isso?